A Pé a Pé Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Tens imortal tricolor Os feitos da tua história Canta o Rio Grande com amor Até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Cinquenta anos de glória Tens imortal tricolor Com o Grêmio onde o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio Aonde o Grêmio estiver Ate a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Então abre a gaita, gaiteiro! Até a Pé nós iremos Até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o Grêmio onde o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Reis imortal tricolor Reis imortal tricolor Os peitos da tua história Cantam o Rio Grande do amor Até a Pé, até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o Grêmio onde o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a Pé, até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio estiver Com o Grêmio onde o Grêmio onde o Grêmio estiver Cinquenta anos de glória Reis imortal tricolor Reis imortal tricolor Os peitos da tua história Tanto o Rio Grande do amor Até a Pé nós iremos Para o que o Grêmio onde o Grêmio onde o Grêmio estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o Grêmio onde o Grêmio estiver Aplaudiremos o Grêmio onde o Grêmio estiver Até a Pé, até a Pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o Grêmio onde o Grêmio estiver 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 Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grego Onde o grego estiver Repete Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grego, com o grego Onde o grego estiver Cinquenta anos de glória Desimortado com amor Esfeitos da tua história Encanta o Rio Grande Com amor Até a pé nós iremos Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grego Onde o grego estiver Onde o grego estiver Nós somos bons trouxedores Sem hesitar sequer Aplaudiremos o grego Onde o grego estiver Até a pé nós iremos Para o que der e vier Para o que der e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o grego Onde o grego estiver É a pé nós iremos Até a pé nós iremos Para o que deve e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Cinquenta anos de glória Tem-se mortal tricolor Os feitos da tua história Cantam o grande do amor Até a pé nós iremos Para o que deve e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Nós como bons torcedores Sem hesitarmos sequer Aplaudiremos o creme Aonde o creme estiver Até a pé nós iremos Para o que deve e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Clara, o craque imortal Clara, o craque imortal Sobre o teu nome elevado Hoje com o mesmo ideal Nós saberemos te amar Até a pé nós iremos Para o que deve e vier Mas o certo é que nós estaremos Com o creme onde o creme estiver Com o creme onde o creme estiver Previo 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 Obrigado.